Eu estou esperando por você ser LSS, não o jeito é onde eu tenho uma doença, eu quero ir para a minha casa. E o LSS vai ser uma palavrinha que eu vou rodar, gente, parabéns para vocês que vieram aqui hoje. Parabéns para todo mundo que foi bom, parabéns para vocês que levaram o chope, que tiveram aqui uma dorada de espanhar. É muito lindo dar a pena para você e pedir todos os públicos, todos eles, que é a presença da Bauru, e que a maioria deles tem algo coletivo que produz barros. Esse mês da diversidade está cheio de balas e isso reflete a grandiosidade que é a nossa cena. Então, a Bauru, o Cearese, dá uma salva de palmas, viu, gente? A gente vai lá pra mim.